Hotel Work In, aqui em Taiwan, aqui eu estou no hostel que são vários casulos assim ó, esses maiores para casal, tem um colchão de casal e os menores nesse lado individuais né, tem escadinha, o meu tá aberto ali ó, dá uma olhada como é dentro, tem televisão, wi-fi, ó, muito bem, só um pouco claustrofóbico né, para quem tem esse problema, mas é legal, banheiro aqui, coletivo, é muito bom também, água bem quente, aqui tem os banheiros, um cano girafa, lugares para tomar banho, e o hotel tá meio vazio né, e as privadas de água quente, limpador, a tábua esquenta, muito louca, e... E... E...